E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O momento e o caminho são de Marina, em ascensão vertiginosa nas pesquisas. Essa é a hora em que a candidata pode propor o futuro cor-de-rosa. O futuro é uma quimera, não há como dissecar o que não existe. Difícil para um adversário criticar um governo, que por hora é hipótese e promessas. A eleição está longe de ser decidida, mas a história está aí. Nas duas últimas décadas, com grandes acertos, mas também com erros, PT e PSDB escreveram a história. Hoje a história se faz e se conta em outra velocidade. Na velocidade de um país que tem 271 milhões de celulares e uns 100 milhões de usuários na internet. Até aqui as pesquisas indicam fadiga de material. Importa pouco, para efeito de percepção e análise do agora, que essa sensação tenha ou não a ver com fatos concretos. Importa é que o sentimento das ruas de junho segue latente. Sentimentos e motivos são múltiplos, difusos, alguns ainda indecifráveis, mas estão aí, no ar. E até agora Marina está sabendo deciflá-los e deles se valer. PT e PSDB nasceram como duas das reações à ditadura que avacalhou o país e a política por 21 anos. Nos últimos 20 anos, a parte méritos e deméritos, PT e PSDB governaram, se xingaram, avacalharam-se mutuamente. Basta ir às redes sociais e ver o que os partidos e os seus dizem um do outro. Enquanto o bolso e o estômago vão bem, tanta degradação da política é barulho. Quando surgem incertezas, temores quanto ao futuro imediato, o passado conta e até o que é boato se torna fato. Marina é política, embora sugira negar a política de onde veio. Marina conversa diretamente com o eleitor. Nisso há riscos e não são pequenos. Agora choverão apoios e contradições. A hora é de Marina mostrar quem é e o que seria um governo seu. Boa noite.